Tu não queiras perder o rumo Nem cair na minha rede Eu à espera do teu sumo É que vou morrer à sede És maçã que a gente aperta Para trazê-la mais para o centro Que é bonita Mas quando aberta Está cheia de bicho por dentro Essa ideia ele encontra É a ideia que ele tem Porque aquele que via montra Ele não viu armazenho Oh Bruno, se vires bem Mesmo sem eu te mostrar aqui O que eu tenho no meu armazenho É muito pesado para ti